Ô Matheus. Ô Vinícius, agora somos nós então, hein? Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o reio. Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. A gente fala primeiro no tempo. Na tela, minha bela e querida, Patos de Minas, com céu claro, umas nuvens pintando, enfeitando os céus aí, mas não vai chover. 23 graus agora, a máxima pode chegar a 26, a umidade relativa do ar de 44%. Por cento, Lagoa Formosa e Varjão de Minas, com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso pra você falar diretamente aqui com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversário do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados, faz o seu comentário e ainda concorre a brindes. Quem participa durante toda a semana, sexta-feira tem sorteio de brindes aqui no nosso programa. E pra quem participou durante toda a semana, pra quem ligou aqui durante a semana, pra quem mandou a mensagem através deste WhatsApp aqui durante toda a semana. Uma caixa com produtos ali, uma cesta recheada com produtos com patos. É só mandar a sua mensagem, viu? Participando aqui, ó, através do nosso WhatsApp. Agora os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra na tela. Boa tarde, dona Yandra. Patos de Minas registra mais um homicídio. O número de crimes contra a vida em 2022 chega a 13. Moradores das Chácaras Pôr do Sol reclamam dos transtornos causados pela falta de regularização dos imóveis. Após muitas reclamações, estrada de Alagoas deve ser pavimentada, mas ainda não tem data definida. Barque municipal deve ser implantado na Mata do Catingueiro. Municipalização de escolas estaduais divide opiniões. E comissão apura que contrato entre Copasa e Prefeitura é novo. E no quadro Advogado do Povo de hoje nós vamos receber aqui o doutor José Ricardo Souto. Ele vem falar sobre os direitos de passageiros de ônibus de transporte intermunicipal. O que nós já tivemos de entreveiro aí nos últimos dias. Nós tivemos duas pancadas aí em relação a... Principalmente a essa linha daqui para São Paulo, né? Nós vamos falar com o doutor José Ricardo a respeito disso. Os direitos do... Do... Do passageiro, né? E vamos esclarecer isso aí. Se você tiver alguma pergunta na hora é só mandar a sua pergunta aí para o 999474515. Fala de conferir agora dados da Covid-19. Vamos fazer o quadro das mazelas com a dona Ayandra. Boa tarde, Ayandra. Tudo bem? Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. Estou bem? Você? Olha, hoje você me faça um favor. Não perturbe o Pedro. Deixa o Pedro lá. O Pedro tem que concentrar cinco horas da tarde. Cinco. A partir das cinco horas da tarde tem que estar concentrado para ver o jogo e torcer para o Corinthians hoje contra o Boca Juniors. Combinado? Então, a senhora, me faça o favor. Proceda-se como boa cruzeirense que você é. Proceda-se. Seu time está lá na segunda divisão. Meu time também. Agora que eu estou torcendo para o Cruzeiro, né? Virei cruzeirense agora por livre e espontânea pressão. Mas vamos torcer para o Cruzeiro. Aliás, eu estou gostando do Cruzeiro, viu? Time que está me fascinando. Então, mas hoje é Corinthians. Hoje é Corinthians. Você faz o favor de torcer para o Corinthians, inclusive. E olha, lá na hora do jogo, torça caladinha, porque só corintiano sabe torcer do jeito certo. Combinado? Eu sou uma pessoa muito boazinha aqui, mas também muito pirracenta. Quando o Pedro me pede de manhã para me deixar ele quieto, concentrado, e não amolar a ele para ele concentrar para ver o jogo, ixi, aí é que eu vou ficar lá em cima mesmo. E torcendo contra, hein? Torcendo contra. Sou brasileira, não gosto da Argentina, mas no caso de hoje vou torcer para o Boca. Passa isso não. Torcer contra o Boca. E o melhor, para a gente finalizar aqui esse assunto, o João Miguel está em uma casa de pessoas que gostam de futebol, então ele vê gol e grita gol. E o Pedro já teve que gritar gol do adversário, porque ele fica lá assistindo e ele não entende por que grita gol em algumas ocasiões e outras não. Então todas ele grita gol, hoje eu vou fazer questão do João Miguel gritar muito gol do Boca. Não vai ter gol do Boca hoje, não. Pode ter certeza que não vai ter gol do Boca. Vai ser 1x0 para o Corinthians. Pode passar o recado, não. Apertado, sofrido. 1x0 para o Corinthians, gol aos 47 minutos do segundo tempo, para não ter jeito de reação. Entendeu? 47 minutos do segundo tempo, gol do Corinthians. Pronto. É, amanhã a gente comenta aqui esse resultado. Agora, Gui, em relação aqui à Covid-19, são os dados que eu tenho hoje para trazer para você, nós temos em números do Brasil, uma média móvel de casos nos últimos sete dias de 57.055 casos, uma variação de mais 42% em relação a duas semanas atrás, portanto mais 33.833 casos confirmados e mais 84 mortes. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 214, completando uma semana acima da marca de 200, o que não ocorria desde 1º de abril. E em comparação à média de 14 dias atrás, é uma variação de mais 45%, indicando tendência também de alta. Não temos números do Estado hoje, Gui. O Estado ainda não divulgou a situação aqui em Minas Gerais. Vamos então para o painel coronavírus, onde nós mostramos aí 34.031 casos confirmados. É o mesmo número que a gente começa hoje, mas uma notícia positiva aí, que em relação aos dados de ontem das internações, reduziu bastante esse quadro. Nesse momento, nós só temos duas pessoas da região internadas em leitos clínicos e ninguém de Patos de Minas, nem da região internada em leitos de UTI. Ainda hoje, a gente traz aqui mais informações de casos aí que estão chocando o município hoje de homicídio, encontro de cadáver, também reclamações aí na área de chacreamento, chacra por do sol, estrada sem asfalto. Ainda hoje, todos esses detalhes aqui no programa. Tá muito bem. Qualquer coisa, você de volta aqui comigo. Combinado? Combinado. Eu tenho que vir pra cá, pra cá. É pra cá, né? Eu tenho que vir pra cá, rapaz. Quando fica fora, esse menino sai daqui do estúdio, aí fica danado que eu fico sem orientação, desorientado aqui. Você volta a qualquer momento. Tá na hora de falar pra você aqui da Propé Calçados. Põe aí na tela, pode rodar. VT... Muito bem. Então é o seguinte. Tudo bem com você, Edmundo? Tudo bem, Gui? Tudo certinho? Bom dia, tudo certo. Graças a Deus, boa tarde, né? Vamos resolver esse problema nós dois aqui. Vamos resolver aqui, nós dois aqui. Não tem erro, não. Vamos bola pra frente. Porque sexta-feira tem... Grande liquidação, Gui. Grande liquidação lá da Propé Calçados. Nas duas lojas. Nas duas lojas, né? Avenida Brasil e... Já separou. O Edmundo passou mais ou menos uns 40 dias separando o calçado lá pra entrar nessa promoção. E vai ter muita coisa, viu? Muita coisa boa mesmo. Você já me mandou já algumas coisas. Já te mandei umas opções boas lá. Umas opções boas. Se dá uma olhada. Mas me conta aí. O que você tem pra hoje aí pra falar aí pro nosso telespectador lá da Propé? Da Propé. Boa tarde, gente. Tudo bem, né? Então, venho aqui e falo pra vocês que nessa sexta-feira, dia 8 de julho, começa a grande liquidação de verno das lojas Propé Calçados. Com descontos de até 70% e com várias opções bem bacanas aí pra vocês, viu, gente? Começa mostrando, olha que bacana, desse sapato, né? O sapatinho com salto, bem bacana mesmo, né? Na cor nude. Essa da marca Mariotta. Vai estar entrando na promoção também com preço aí, ó, exclusivo. Com preço muito bom. Sapato bem confortável, né? Todo forrado aqui por dentro. Todo acolchoado. Então, opção bem bacana, viu, gente? Vamos ter também várias opções de sapatilhas, né? Olha que bacana essa sapatilha aqui da marca Boteiro. Essa é uma sapatilha toda em couro, com o salado aqui, né? Com o saltinho embutido, né? Vai estar também entrando na promoção. Tanto essa como outras opções também. Essa também conta com a palmilha especial por dentro. Bem bacana mesmo. Uma sapatilha bem confortável. Vou mostrar também essa opção de mule, né? Olha que mule bacana. Esse aqui é da marca Dakota. Mulher, ó, bem top mesmo. Dá pra você usar no dia a dia, usar com tudo, né? Não escorrega, né? Antiderrapante por baixo. Material bem top também. E o que também contém uma palmilha especial, viu, gente? Agora vou mostrar essa sandália Anabella da Dakota também, né? Da marca Dakota. Olha que sandália diferenciada, né? Conta com o saltinho interiço, né? Que é o saltinho Anabella. Também conta com palmilha especial por dentro, né? Que deixa ela bem mais confortável, mais macia. Ótima aí pro dia a dia também. E vai ter também várias opções, né? De tênis, né? Vou mostrar essa opção aqui da Adidas, né? Que tem um sistema de amortecimento muito bacana. Essa opção aqui é só de colocar o pé, né? Uma opção bem versátil, bem prática também aí pro dia a dia. Opção extremamente confortável também, viu, gente? Então, gente. Sexta-feira, dia 8 de julho, começa a grande liquidação das lojas pro pé calçado. Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329. E Rua dos Caetés, no bairro Alvorada, 859. Ou nos telefones 3822-0051 e 3822-1964. Lembrando também do crediário próprio e facilitado, né? Dirigimos em até cinco vezes. Estamos fazendo entregas pra Cacoé, lugar de Patos de Minas. Muito bem. Tem abraço aí, Léo? Tem abraço. Vamos abraçar aqui, ó. A Juversina lá no bairro Cristo Redentor. E o João Batista lá na rua Oswaldo Brum. Um grande abraço pra você, Gui. Muito bem. Pra você também. Se Deus quiser, se Deus quiser. Fica dura aí essa semana, porque essa promoção aí vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo, Gui. Esperando todo mundo lá. Já contratou gente extra pra atender. Já teve que contratar, Gui. É, porque o negócio lá não vai ser brincadeira não. Vai não. Tá todo mundo ligando aqui perguntando. E essa promoção? Bom demais, hein? Tem sandália, tem. Tem butina, tem. Tem sapato, tem. Tem, tem, eles têm. Muita coisa top mesmo, Gui. Um abraço. Um abraço. Até amanhã. Uma tentativa de evicídio foi registrada por volta das 22 horas de ontem em um bar no bairro Jardim Recanto. A vítima, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de hoje. Marques Farnley Andrade, 27 anos, chegou no começo. Ele tava indo embora, né? Parece que indo embora pra casa naquele lado ali. Tava passando lá naquela avenida. E parou pra comprar, uns falam que ele parou pra comprar um lanche, outros falam que ele parou pra comprar fósforo, né? E estava lá aguardando o lanche ou o fósforo. E acontece que, segundo uma testemunha, ele enquanto esperava por ali, ouviu os disparos de arma de fogo, né? E a testemunha disse que se abaixou nos fundos do comércio e não viu o que ocorreu. Tomou conhecimento só depois que o autor não identificado se aproximou do local e desfiriu vários tiros contra essa vítima e, em seguida, deu no pé, a pé, né? Marques foi socorrido por uma unidade do SAMU, até o pronto-socorro do Hospital Regional. Durante atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O homem foi atingido por quatro disparos, sendo um no ombro direito, o outro no ombro esquerdo e dois no tórax, do lado direito. Diligências policiais continuam sendo realizadas com o objetivo de identificar, localizar e deter os autores desse crime. E um cadáver foi encontrado hoje pela manhã também, não se sabe ainda em relação a esse cadáver. Deixa eu só terminar essa notícia aí desse assassinato aí, que desceu até no hospital como uma tentativa de homicídio, mas virou um assassinato, virou um homicídio, porque a vítima acabou e não suportou e acabou morrendo. Agora, nesse caso aí, é um crime extremamente premeditado, né? O autor estava seguindo a vítima, porque ele parou, ele estava num veículo e parou esse veículo numa lanchonete para comprar, supostamente, uns estão dizendo que é fósforo e outros estão dizendo que foi um lanche. Mas, possivelmente, seja a realidade para comprar esse lanche. Ele parou lá para comprar esse lanche e acabou, enquanto esperava, chegou o autor e mandou bala, acertando quatro tiros. E o atirador não é um atirador qualquer, não, né? Ele atirou quatro, pegou os quatro tiros na região toráxica. Dois no ombro, um no ombro direito e outro no ombro esquerdo, e dois do lado direito do tórax, do peito. E ele acabou falecendo, chegou no hospital regional, foi trazido para o hospital regional. Quando, lá na hora, o pessoal do SAMU fez a ressuscitação dele, chegou, ele estava, foi a óbito lá no horário, lá deu uma parada, eles ressuscitaram ele, colocaram na ambulância, trouxeram para o hospital regional. No hospital regional, ele foi atendido, entrou ainda com vida, mas foi levado para a sala de cirurgia, e aí acabou perecendo, né? Acabou não suportando e acabou morrendo. Então, esse foi mais um assassinato, o décimo terceiro assassinato, nesse ano de 2022, aqui em Patos de Minas. E uma outra notícia é que um cadáver foi encontrado hoje pela manhã no bairro Alto Limoeiro, aqui em Patos de Minas, e ainda hoje nós teremos mais detalhes aqui sobre esses dois fatos. Esse lá do Alto Limoeiro ainda não se sabe, pelo menos nós aqui estamos ainda atrás da informação, sabe, se foi morte natural, se não foi morte natural, se tem ferimento, tudo isso aí. A nossa equipe está a campo para trazer essas informações desses dois fatos com perda de vida, aqui em Patos de Minas de ontem para hoje. Um assassinato confirmado, e o outro uma morte que não se sabe ainda a causa, se foi morte natural ou se foi provocada essa morte. Tá bom? Nós teremos mais informações ainda aqui no nosso programa, hoje, nesta terça-feira. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Olá, meu nome é Poliana, sou uma dos implantodontistas da Clínica Medic Mais, e eu estou aqui para te apresentar a diferença entre as próteses, prótese total e prótese protocol. Na prótese total superior, geralmente a prótese tem o céu da boca, e esse tipo de prótese é removível. Isso muitas vezes machuca os pacientes, causa o desconforto dela desadaptar quando o paciente está comendo algo mais duro, quando ele assovia ou assopra, a prótese desadapta. Esses problemas todos não acontecem quando a prótese é presa em implantes. Quando a prótese é presa em implantes, a superior não tem o céu da boca, é uma prótese que não vai te machucar, vai te trazer um conforto maior ao mastigar, ao se alimentar, além de uma estética muito melhor. Nós da Medic Mais temos essa opção de tratamento para te oferecer. Estamos te esperando aqui. Muito bem, aqui comigo o doutor Tiago. Isso aí, meu amigo. Boa tarde. Preparando um negócio espetacular para essa semana. Isso aí, nós estamos aí preparando a Blitz do Sorriso, o dia do implante, agora para sábado, dia 9. Então vai ser uma manhã toda ali, de 8 da manhã a meio-dia. Toda a nossa equipe de dentistas lá na Medic Mais, para realizar aí, realizar seu sonho, cuidar do seu sorriso. Porque a gente vem aí, né, Gui, mudando muito a vida das pessoas. Esse que é o nosso propósito, né? Levar a acessibilidade, levar realmente aí o tratamento dentário. Não só o implante, mas o tratamento dentário aí para a pessoa, todo mundo que precisa. E muitas das vezes, muitos pacientes estão me procurando lá na clínica, né? Falar, agora eu estou tendo coragem de ir, porque é importante que você fala lá e explica direitinho. E aí, até a gente teve um relato de um paciente nosso esses dias aí, está lá nas nossas páginas na internet, né? Aquele paciente que não podia ali comer um espetinho, né? Ele falou que saiu lá da clínica e comeu 16 espetinhos. Imagina isso aí, olha a história do cara, né? Então, 16 espetinhos por quê? Muitos anos sem comer o que queria, né? Tinha que estar ali, virar para o lado. Então, só quem passa por isso sabe, né? No caso desse paciente, né? Não vou citar o nome aqui, está lá na rede social. Mas você pode citar o meu aí, porque eu estou passando pelo tratamento e tem um... Uma intercorrência, né? Uma intercorrência entre uma coisa e outra. Sim. E realmente, não é brincadeira, não é fácil. Realmente você ficar ali sem comer o que quer, né? A falta de um dente é grande. É, isso aí. Então, mas o meu está encaminhando. O seu está encaminhando. Está tudo certinho, está tudo dentro do cronograma. Nós estamos juntos hoje lá. Então, você que está aí esperando, né? Só um motivo, vai lá na Medic Mais, vamos fazer a sua avaliação. Lá a gente já faz o seu raio-x, né? O Gui mesmo é prova viva aqui, né? Que passa pelo exame completo. Não vamos cobrar nada para essa avaliação, tá? E tem hora que alguma coisa simples hoje, né, Gui? Depois, lá na frente, vira uma coisa séria. A gente vai protelando. Todo mundo na tela. Todo mundo vai procrastinando, né? Tá? Então, agende aí a sua avaliação comigo, com toda a nossa equipe de dentista, né? Você já sabe, é mais de 11 dentistas lá na Medic Mais para te atender. O implante dentário com garantia, o seu tratamento com garantia. E também parcelado, do jeito que você pode pagar. Ah, muito bem. Então, olha, marque lá. É bom você marcar, tá? É bom você marcar. Marque o seu horário. Você vai lá com o horário marcado. Você chega, não tem que ficar esperando. É claro que, alguns minutinhos, todo mundo espera, né? Mas você não tem que ficar horas lá na fila esperando. Isso aí. Então, vai lá, marca a sua avaliação. Você não vai pagar absolutamente nada por sábado. E estamos esperando aí na Blitz do Sorriso, né? Blitz do Sorriso. Que é o dia do implante. Um evento completo lá, com barraquinha, ferição de pressão, glicose, estoura, balão, né? Participação de outros profissionais lá com a gente também, dando todo o apoio aí à sua saúde. Um abraço, doutor. Muito obrigado. Até hoje à tarde lá, né? Até hoje e daqui a pouco. Encontramos lá. Olha, moradores da Chácara Pôr do Sol estão se queixando da falta de estrutura que compromete o abastecimento de água e o fornecimento de energia elétrica lá no local. Aliás, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar em estrutura lá daquele local. É uma brincadeira, né? As Chácaras Pôr do Sol. Põe na tela e vamos ver. Assim como boa parte dos moradores do local, Cristina está sofrendo com a falta d'água. Nas torneiras de casa, pingam apenas algumas gotas da água que é extraída de um poço artesiano no local. O pouco de água que ela consegue chega pelo registro da rua, que é abastecido por uma caixa d'água dividida para cerca de 50 pessoas, que em pouco menos de três horas, após ser enchida por dois caminhões pipa, quase esvaziou. Hoje está entrando seis dias lá em casa, que não tem água. O que nós estamos usando é o registro da rua, mas quem vai ficar tomando banho só no registro da rua, na água fria? Nós precisamos de uma água correr no chuveiro, tomar uma providência, ver se pode ajudar a nós, entendeu? Lavar uma vasilha no tanque, porque a gente tem criança de escola, sabe? Tudo depende, tudo o que vai fazer hoje depende da água. A situação se agravou devido ao aumento de habitantes no local, como explica a moradora Laisla, que se reuniu com mais pessoas da chácara para reclamar da situação. Aqui está sendo verdadeiramente um caos, porque a imobiliária aqui fez apenas um poço e a população aqui tem crescido devido a várias construções cada vez mais. A gente, quando procura imobiliária, porque a solução aqui seria fazer mais poços artesianos, para atender mais quantidade de gente. Só que quando a gente procura imobiliária, ela não assume a responsabilidade. Ela simplesmente não atende a gente, ela fala que não tem mais nada a ver com isso. Os moradores não pagam pela água, mas sim pela energia elétrica consumida pela caixa d'água, que deveria estar abastecendo o local. Aqui também, por ser um chacreamento, aqui os transformadores de luz são para várias casas. Sendo assim, não é individual. Cada pessoa tem que pagar para estar o transformador. E quando alguma dessas pessoas não faz o pagamento desse transformador, aí as pessoas ficam sem energia. Então a gente faz um apelo para poder ajudar a gente a regularizar essa situação. Ver se o Falcão podia ajudar nós, né? Porque não é só eu, é vários moradores. Nós precisamos de um banho, entendeu? Nós não estamos tendo, nós precisamos de água para lavar roupa. Eu tenho criança, entendeu? De seis anos. Não é só somente eu, é vários moradores aqui, entendeu? Eu tenho criança. A gente depende de um banho, sabe? A gente não está tendo água para nada, né? Eles chegaram a pedir ajuda ao prefeito Luiz Eduardo Falcão. Entretanto, ele respondeu que não pode colaborar por se tratar de uma propriedade privada. Como isso aqui é um empreendimento particular, né? Da imobiliária, eles não conseguem urbanizar. Entretanto, o governo, esses dias para trás, o prefeito, né? Ele pegou e urbanizou após o Rio Paranaíba. É onde a gente vê a deixa, porque antigamente aqui tinha um veto da promotora Vanessa. Só que aí o juiz Marcos Caminhas Facine, ele indeferiu. E mostrou um projeto aqui favorável para a regularização disso aqui. Então, eu acho que a oportunidade da prefeitura e o município, ao menos cobrar da imobiliária, né? Dar uma força, a gente, mas o Ministério Público, para a gente conseguir regularizar isso aqui. E não ficar sem as coisas básicas, né? Que é a água, a luz, é o transporte. Aqui não tem, a gente não tem rede de esgoto. Segundo os moradores, o responsável pela imobiliária que vendeu os lotes afirma que o abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica não seria responsabilidade dele. Além disso, ele não estaria mais atendendo ninguém sobre o assunto. Cerca de 300 pessoas residem no local. Os moradores agora pedem ajuda ao poder público para sanar as demandas da Chácara Pôr do Sol. Olha, nós entramos em contato com a imobiliária responsável pela Chácara e nos orientou a conversar com o advogado dela. Mas não conseguimos contato com o advogado. Mas, na verdade, é o seguinte, não cessa essa responsabilidade nesse caso aí. E até nós estamos à procura de outros entendidos para continuar falando sobre isso aí. O Chico Frequiani já veio aqui, doutor, o Chico Frequiani veio aqui no nosso programa, já falou sobre isso aqui. E a gente quer falar com outras pessoas também. Se for preciso, a gente volta a falar com o Chico, que conhece do assunto como advogado, sabe tudo a esse respeito. E conhece também como ex-vereador, porque discutiu esse assunto lá na tribuna da Câmara. O detalhe importante é o seguinte, que na Câmara, a informação que nós obtivemos da Câmara é que a responsável agora é a Prefeitura. Lá o que se pode fazer é em relação à legalização fundiária. Então nós vamos atrás da solução disso. E é preciso que a Prefeitura tome uma providência nisso para aquele pessoal lá não ficar, o Deus dará daquele jeito lá. Aquele pessoal lá está pronto para pagar, não paga. Imposto territorial e tal, lá não paga. O IPTU não paga. Mas está disposto a pagar esses impostos, está disposto a pagar água, luz, está disposto a pagar tudo. Mas é preciso ser agregado. A gente não pode deixar aquele pessoal lá, sabe, sem chamar eles para o... Parece até que é um pessoal renegado que mora ali. Por que será? Por que a gente não resolve esse problema? Por que vai empurrando sempre com a barriga? Aquilo ali é uma realidade. Aquilo ali não vai desmanchar, sabe? Para desmanchar aquilo ali é um Deus nos acuda e é tempo na justiça e é uma briga infernal. Então não vai desmanchar aquela situação ali das chácaras por do sol. O que precisa ser feito é regularizar. Para termos uma inclusão daquele pessoal ali no perímetro urbano. Ah, tem que fazer a legalização. Então faça. Ah, tem que fazer a lei. Então faça. Mas não fique empurrando as pessoas com a barriga lá. E aí você acha que essas pessoas estão satisfeitas lá com vocês que são políticos aí, que lideram essa situação aí? Pessoa que chega em casa e não tem água para tomar banho, não tem água para fazer comida. Às vezes a luz falta lá um tempão. Poxa, são patenses que estão ali esperando uma decisão de uma autoridade para tomar uma atitude legal para legalizar a situação deles e incluí-los como cidadão patense de verdade mesmo. Porque o pessoal lá é um pessoal renegado. E aí não é só lá não, hein? Você vai na orla do rio todinha, caminha na orla do rio ali, do lado de lá, você vai ver o tanto que tem gente do lado de lá. E aí o esgoto é na fossa, não tem esgoto tratado, a água é tirada num poço artesiano, onde o lençol freático é contaminado pelas fossas negras que nós temos ali. E é assim que nós vamos deixar essas pessoas continuarem vivendo? Nós vamos ficar olhando para lá e sorrindo e falando que não é problema meu? Não fui eu que criei aquilo ali? Nós não podemos agir desse jeito. Sabe, a gente precisa de entender que ali são seres humanos, são patenses que estão ali e que precisam de todo o nosso carinho. Precisa do carinho da cidade. Enfim, façam alguma coisa, tratem aquele pessoal lá como ser humano e como munícipe, como patenses. Aí você vai na cama, não é problema nosso. É problema de vocês sim, porque vai vereador lá pedir voto depois, hein? Atuando no mercado, agropecuário e jardinagem, patos de Minas e região, há mais de 30 anos, a Hidropatos oferece aos seus clientes e amigos produtos e serviços de irrigação, motores elétricos e a combustão, máquinas e implementos agrícolas em geral, como motosserras, vaçadeiras, sopradores, desintegradores, motobombas, bombeadores, geradores, EPIs e lavadoras de alta pressão das mais conceituadas marcas existentes no mercado e com o melhor custo-benefício para garantir a qualidade da manutenção de sua máquina, oferece serviços de manutenção especializados e peças de reposição, contando com mecânicos treinados e experientes, como o Geraldo, né, Deise? Boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho? O Geraldo tá lá, né? Geraldo tá lá. Procedendo direitinho, hein? Como é que é que chama a menina que trabalha lá na... Eu fiquei de mandar um abraço pra ela e esqueci. Sinara. Sinara. Sinara, um abraço pra você, hein? E pros outros lá também, né? Depois eu pego os nomes, depois eu pego o nome lá e a gente fala aqui. O que que você trouxe hoje, Deise? Hoje eu trouxe dois produtos da linha Bateria. Um voltado... Na realidade, assim, são cuidados de jardim, né? Esse aqui é o podador de arbusto, aquele pra dar forminha nas árvores, nos... Aqueles pingos de ouro, né? Fazer aquele muro de pingo de ouro, corta com esse negócio aqui. Esse aqui é o podador e esse aqui é o soprador, a bateria. São todos os dois produtos da bateria. Então, assim, super tranquilo de usar. Colocou pra carregar. O carregador dele é como se fosse um carregador de celular. Você encaixa na máquina, ele vai carregar o produto. Você terminou de carregar, você liga ele ali e ele vai trabalhar ali super tranquilo. Bem prático, bem fácil, bem levezinho. Conta com sistema de segurança aí pra evitar que o pessoal machuque. Então, são dois produtos bem versáteis que a gente tem aqui. E esse produto lá tá no preço bom? Tá no preço bom. O importante é isso. Tem preço e tem negociação, condição de pagamento, tem. Estamos lá pra isso. É. Posso chegar lá e comprar um desse aqui, o nosso telespectador, falar, eu quero um... Isso aqui são três coisas de segurança aqui. Opa! Cadê? Tá chegando aí, ô! Hoje eu preciso soprar ele lá pra fora. Mas tá bom. Então, é o seguinte, esse soprador, posso chegar lá que tem negócio? Pode chegar que tem negócio. Esse cortador, aparador, né? Que é um aparador isso aí. Isso pode chegar e pedir pra gente. E os meninos estão sabendo lá, já tá... E depois que comprar tem assistência técnica? Tem assistência técnica. Os meninos da oficina estão lá pra dar assistência. Pra qualquer dúvida que o cliente tiver, eles estão lá pra tirar a dúvida, pra ensinar a mexer nas máquinas. Manutenções preventivas, que é aquela manutenção que o dono do equipamento faz em casa pra garantir maior tempo de uso da máquina, né? Pra garantir a maior durabilidade da máquina. Aquela que você confere filtro de ar, filtro de combustível, enfim. O que tiver pra conferir aí. E os meninos estão lá pra ensinar e pro pessoal de casa precisar a gente estar lá. Muito bem. A Hidropatos fica na JK 970. E o telefone, Deise? 3823 7080. Um abraço pra você. Muito obrigada. Tô esperando o pessoal de casa lá. Muito bem. Obrigada. Nós já mostramos aqui os apelos de quem precisa transitar pela estrada de acesso ao Distrito de Alagoas. Após diversas reportagens sobre o assunto e muita indignação, o prefeito Luiz Eduardo Falcão afirmou que o recurso para o asfaltamento da via já está empenhado. Corre na tela. De Batos de Minas até o Distrito de Alagoas são cerca de 17 quilômetros. Mas a área que vai ser pavimentada é de cerca de 9 quilômetros. Eu vou conversar agora com o prefeito Luiz Eduardo Falcão pra dizer como estão os processos pra asfaltar toda essa área, já que você disse há pouco tempo em entrevista também, que existia até um projeto, uma emenda parlamentar que veio pra Patos de Minas pra ser feita essa obra. Bom, em primeiro lugar a gente tem que agradecer e parabenizar a comunidade lá do Distrito de Alagoas, que eles próprios, através de uma articulação do conselho deles lá, fizeram o projeto. Então esse projeto já existe. E desde que eu assumi, no início do ano passado, a gente tem corrido atrás de uma verba pra fazer o asfaltamento da parte que compete ao município, que é lá da Patense, da empresa Patense, até o entroncamento com a BR-352, que é a Estrada da Rocinha, que são exatamente os 9 quilômetros que você citou. E tem mais ou menos um ano que a gente tem trabalhado em relação a isso, com o deputado federal Zé Vitor, senador Alexandre, e essa obra, ela vai sair, o que eu posso dizer pra população, porque a gente já teve o recurso empenhado, ou seja, o recurso foi separado, bloqueado, pra Patos de Minas, os 10 milhões de reais. E aí, anteriormente, a gente já tinha cadastrado a proposta, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tinha aberto pra fazer esse cadastramento, a Prefeitura cadastrou e agora a gente teve a boa notícia do empenho do recurso. Como eu disse, então, o recurso tá garantido pra Patos de Minas. Ele não deve ser pago agora, esse mês, mês que vem, mas é uma ótima notícia pra nós todos que esperamos há tanto tempo, que mais um passo foi dado, um passo sólido, um passo de garantir aí esse recurso pra que seja feita a obra. E a Prefeitura, na nossa gestão, a gente não mede esforços pra concretizar esse tipo de coisa, porque vai representar não só conforto pra todos que precisam daquela estrada, mas também desenvolvimento econômico. A gente deve ter uma proliferação de mais empresas ali, que tem muitas propriedades, o pessoal usa muito aquela via ali, e a parte que compete ao município, como eu falei, a gente vai fazer através dessas parcerias. Há uma previsão? Ainda não. Porque ainda precisa de uma licitação de uma empresa, algo que demora uma burocracia, mas o que vocês têm como previsão pra que ela seja feita, essa obra? Olha, é muito complicado falar em prazo, porque a gente corre o risco por fatores que fogem ao controle da Prefeitura de Patos, depois esse prazo não é cumprido, e aí a gente acaba sendo culpado por isso e responsabilizado. Então, convém deixar muito claro que depende da Prefeitura, mas depende da Caixa Econômica Federal, depende do Ministério da Agricultura e depende do orçamento da União, que é algo que a gente sabe como funciona a Brasília, é tudo imprevisível, né? Mas a boa notícia é que o recurso do orçamento da União foi separado dentro do Ministério da Agricultura pra essa obra. Assim que a gente tiver a autorização, agora a gente vai entrar com o projeto, junto à Caixa Econômica Federal, que vai conferir todos os detalhes, e aí a gente vai dar andamento e a gente vai informando vocês. Pra finalizar, prefeito, a estrada de Chumaré, na verdade falta só um pedacinho também, essa já pode estar mais adiantada, né? Tem uma verba do final do governo passado, do meu antecessor, pra asfaltar ali mais ou menos 400, 500 metros, tá sendo feito nesse momento, mas a gente ainda tem ali também 3, 3,5 km pra serem feitos. Eu digo sempre, é mais importante terminar o que ainda não foi terminado, do que começar novas obras. Então essa obra também é uma grande prioridade nossa, terminar a estrada do Chumaré, que liga aqui a MGC 354, lá na BR-365, economiza bastante tempo ali pro pessoal, agiliza muito, e também representa muito desenvolvimento econômico pra essa região que tá próxima aqui do Arraial dos Afonsos, e de toda essa região muito produtiva nossa. Muito obrigado, prefeito, pela entrevista e pelas informações. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Olha, algumas coisas só pra deixar claro pra você e explicar, porque a gente tá em ano eleitoral, tudo que se falar aí, você tem que dar um certo desconto em relação a isso. Essa obra lá da estrada de Chumaré já virou uma vergonha, né? Aquilo ali já virou um negócio assim que não... Qualquer nota. Já passaram aí umas três administrações e aquilo ali continua sendo uma vergonha. Será que vai ser a mesma coisa com a estrada de Alagoas, que o prefeito tá anunciando aí? Porque algumas coisas não se falam. Ah, tem problema nisso? Claro que tem problema. Primeiro é preciso ter essa confirmação documental de que o dinheiro está empenhado. É preciso ter um documento do Ministério pra apresentar pra população. Ponto. E ainda não temos esse documento. Porque eu fui atrás e ainda não tem esse documento. Ponto. O outro detalhe é o seguinte. Quando foi feito esse orçamento pra ser pedida pelo deputado a verba no Ministério da Agricultura, o petróleo custava X. Hoje o petróleo custa Y. Talvez até Z, né? Então, é uma coisa que se precisa dizer... Hoje o dinheiro não dá. Pra fazer o quê? O asfalto sobe de acordo com o que sobe o petróleo. Do que sobe o barril de petróleo. Não é a gasolina, o coisa aqui que tem imposto. De acordo com o que sobe o barril de petróleo. E o custo hoje por metro quadrado do asfalto está muito mais alto do que estava na época que foi feito esse pedido lá pro Ministério da Agricultura. Que o pedido foi feito na realidade. Esse aí eu tenho comprovação documental dele que o pedido foi feito lá no Ministério da Agricultura. Agora, vai ser preciso de muito mais dinheiro? O duro é começar essa obra e ficar. Começar uma obra ali. Vai que sai esse dinheiro aí mesmo em torno de 10 milhões de reais. Vai que sai esse de quê? Não dá. Vai que sai esse dinheiro aí. E aí esse dinheiro dá só pra começar a obra. E aí nós vamos ficar igual nós ficamos aí com a estrada da Serrinha, com a estrada do Sumaré. A gente precisava ter obra que a gente começasse, se tivesse começo, meio e fim, sabe? Em tempo razoável, pelo menos. Então nós vamos estar de olho nisso aí pra trazer sempre a transparência da notícia pra você aqui no nosso programa. De qualquer forma, chegando esse dinheiro aqui, ótimo. Parabéns, parabéns aí ao deputado, parabéns ao prefeito, mas parabéns acima de tudo ao pessoal lá de Alagoas, do CDC de Alagoas. Eles correram atrás pra fazer o projeto, eles foram em Brasília pra pedir dinheiro, pra pedir intervenção de deputados, de políticos pra isso. E quem tá lutando verdadeiramente por essa questão da estrada lá de Alagoas são as pessoas do Conselho de Desenvolvimento Comunitário, CDC, lá daquela localidade, lá daquele distrito. A eles, de verdade, os nossos parabéns, tá? Um abraço pra você, Júlio. Você é um guerreiro, um lutador. Tá na hora de falar da Magras aqui comigo, a Erika. Ela veio trazer dicas de receita gostosa e pouco. Eu tô precisando disso, viu, Júlio, viu, Erika? Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, Gui. Esse negócio de dicas de receita gostosas e pouco calóricas faz falta. Nossa, super fácil. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos mostrar realmente como que faz uma receita, assim, em questão de minutos. Pouca caloria, poucos ingredientes, muito prática. E a gente vai colocar aqui, é uma coxinha. Pensa, coxinha pouco calórica. Nossa, eu pago pra ver. Então vamos lá. Vamos lá, mostra aí. Pensa, coxinha pouco calórica. Pensa, coxinha pouco calórica. Você garante que essa coxinha não engorda, é isso? Essa coxinha não engorda. Bom, como a gente mostrou, são três ingredientes e o quarto é só na hora de enrolar, né, de envolver a coxinha pra finalizar. Então é muito simples, muito fácil de fazer, gostoso, não engorda, pode comer tranquilo. E além disso, eu quero aproveitar pra falar com vocês a respeito do Magras Club, porque nós temos esse grande diferencial na clínica, que todos os nossos produtos, as nossas receitas estão no nosso aplicativo. Então você pode utilizar o aplicativo todos os dias de uma maneira muito rápida, fácil, é simples de utilizar. Lá você tem todos os ingredientes e o que você pode substituir na hora de fazer sua alimentação. E sem contar que tem muitas receitas. Hoje mesmo, segue a gente no Instagram, no arroba Magras Patos de Minas, que a gente vai colocar uma receita de um creme de abóbora. Agora com esse tempinho mais frio, é muito gostoso, né? Então, vou colocar a receita, também é super fácil de fazer, também acho que são três ou quatro só ingredientes, e vocês vão adorar. Segue a gente lá no Instagram, tá bom? Então Gui, o nosso recado hoje é justamente pra mostrar esse diferencial, que você pode emagrecer e comendo-se muito bem. Muito bem, você quer provar que nem tudo que é gostoso é ilegal, imoral ou engorda. Exato. É isso? Exatamente isso. Dessa forma, você pode nos acompanhar no Instagram, visita a gente lá na clínica, que a gente vai dar todas essas dicas de saúde, de alimentação, pra todos vocês. Certo, Gui? Um abraço pra você. Eu quero só mandar um abraço rapidinho pra algumas pessoas. Até trouxe hoje minha colinha, ó. Vamos lá. Porque eu falei, não posso esquecer. Abraçar as pessoas é importante. É importante. Da última vez a Camila acabou se esquecendo de uma cliente. Então, primeiro pra você, Celina, um abraço, um beijo, muito obrigada por estar sempre com a gente. E quero também, né, mandar um abraço pra Celeste e pra sua filha Leandra, que são nossas clientes, que estão com a gente. Então, é muito bom ter todos vocês. E aproveito também pra mandar um outro abraço pro João Bosco Vinal, que hoje ele disse que vai lá na clínica e a gente tá te esperando. Tá bom? É isso. Um abraço pra você também, Álina. Obrigada, Gui. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tocando em frente, é hora de falar com você. É hora de falar com o povo. O povo fala comigo na tela da televisão. Vem aqui comigo. Vamos falar através do nosso WhatsApp. WhatsApp na tela. Stephanie. Boa tarde, Gui. Manda um abraço pro meu esposo Moisés, meu filho Tiago e a minha avó Marluce. Tá mandado. Stephanie. Obrigado pela participação. A Isaltina. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para o Isaías. Hoje é aniversário dele. Isaías, parabéns pra você. Muita felicidade. A Natalícia. Boa tarde, Gui. Gostei dessa conversa com o Matheus Borges. O Cruzeiro é meu time do coração. Olha, parabéns pra você, viu, Natalícia. O Cruzeiro tá de vento em poupa aí. A Juvelina. Boa tarde, Gui. Você está bonito com esse corte de cabelo. Obrigado, viu. Culpa da Cira Gomes, tá certo? Você não... Corta lá na Cira Gomes. Vai melhorar essas madeixas brancas aí. O doutor Zé Ricardo, ele pinta o cabelo de branco. Eu não sei como é que gosta de parecer verde desse jeito. Novinho, pinta o cabelo de branco. Wilton. Boa tarde, Gui. Na minha rua, o poste está queimado. A luz do poste lá está queimada, né? Há mais de 15 dias. Ligo na prefeitura e até hoje não trocaram a lâmpada. O Hilton, tem que ligar na prefeitura. Liga lá na prefeitura. Porque tem uma empresa. Mas a empresa presta serviço para a prefeitura. É ela que faz isso. E quem tem que cobrar dela é a prefeitura. A prefeitura é que é a contratante. Ela é que tem que cobrar dela. Maria Abadia, oi, Gui. Manda um abraço para o meu filho, Calinton. Calinton. Que está aniversariando hoje. Calinton. Um abraço para você, viu? Parabéns. Muita felicidade. E você pode continuar mandando o seu recado através do 999474515. Manda aí para a gente. Vai direto para o ar, a gente para o Zé. Tá bom? Pode mandar aí. Vem aqui comigo. Deixa eu falar para você do posto Água Limpa, do posto Quem e do posto Terra... Gente, a gasolina teve lá no posto Terra Nova, no posto Quem e lá no posto Água Limpa. Teve uma queda absurda. Porque na sexta-feira foi assinado lá pelo governador. Eles assinaram no final da tarde. Aí teve momentos, inclusive, que a gente vai falar a respeito disso aí. Esse momento de transição para cumprir a lei da queda do ICMS no estado de Minas Gerais. De 31% para 18% aqui no estado de Minas Gerais. E a gasolina lá no posto ainda tem o desconto, ainda tem o preço mais baixo da cidade. Vai lá na rede Terra Nova de postos de combustíveis. Ela baixou imediatamente o valor dos combustíveis. Aí você pode ir lá conferir, abastecer o seu carro. Olha aí. Está com R$ 6,9. E você pode ficar duro ainda, que ainda baixa mais. O posto, a rede Terra Nova de postos de combustíveis, está sempre marcando aí o tento, lavrando o tento, porque sai primeiro, sai na frente. Então, caiu o preço de combustível. Quem cai primeiro é a rede Terra Nova de postos de combustíveis. Está bom? Então, vai lá o combustível de primeira qualidade garantido pelo proprietário do posto. Rede Terra Nova de postos de combustíveis. Posto Água Limpa, Posto Quem e Posto Terra Nova, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Ontem, nós recebemos aqui reclamações de telespectadores a respeito de que não estão tendo visita aos detentos do presídio Sebastião Satiro. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública que informou que, obedecendo a recomendação da Vigilância Sanitária Municipal, o presídio Sebastião Satiro suspendeu as visitas de parentes de presos desde o dia 15 de junho, devido à confirmação de cinco casos positivos de Covid-19 entre os detentos. Por isso, de acordo com os protocolos, uma quarentena ainda está sendo cumprida. A telespectadora que reclamou ontem também denunciou que os agentes não estão utilizando máscara na unidade prisional de Patos de Minas. Sobre isso, o órgão responsável disse que orientou, que a orientação é para que todos os servidores da unidade utilizem máscaras, bem como os demais meios de proteção individual e a terceiros, porque não é só proteger a você mesmo, você tem que proteger a você e as outras pessoas. Caso algum servidor não esteja seguindo as orientações, será objeto de apuração por parte da direção da unidade prisional. Ainda, segundo a nota, o retorno das atividades de familiares de presos acontecerá assim, que terminarem as medidas incluídas na quarentena e também se não houver nenhum novo caso de infecção pelo vírus. Eu sempre falo aqui, gente, cuidado que a pandemia não acabou, hein? A pandemia não acabou. Ela está aí, latente, no menor número, mas está aí. E lembrando a você que a pandemia começou com um caso apenas. Teve um primeiro caso e dali desse primeiro caso, da primeira contaminação humana, ela se espalhou para o mundo inteiro. Então não vamos brincar com esse negócio não, porque não é fácil. Ah, eu queria ir lá ver o meu parente que está lá no presídio. Aguarde um instante, vai lá, se orienta, aguarde um pouco, converse lá, compa. Qualquer dia que vai voltar, sabe, se informe, porque se teve realmente, ou a vigilância sanitária não ia falar que teve, se não teve, né? Deve ter tido mesmo. Esses casos comprovados, positivados de Covid-19 lá dentro do presídio, é preciso ter cuidado, porque aquele pessoal ali fica todo mundo muito junto, né? Não tem jeito. Então tem que tomar cuidado mesmo, né? Vamos lá, tocando em frente, dona Eaga. Tem aqui comigo a Unimed. Eu quero falar para você da Unimed. As temperaturas baixas ainda continuam. Com isso, os quadros gripais aumentam. Os sintomas são semelhantes entre os quadros de gripe e de Covid. Vamos nos cuidar e ter o diagnóstico eficaz e preciso? Procure o melhor laboratório. É claro que eu estou falando do Unilab. Na dúvida se é Covid ou gripe, faça o exame. Em um único exame, o Unilab tem os melhores resultados para te ajudar a descobrir. Eles disponibilizam para você o painel de vírus respiratórios que realiza o diagnóstico diferencial dos quatro patógenos respiratórios, fornecendo as informações necessárias para um tratamento eficaz, com agilidade e segurança. Ter o diagnóstico precoce e preciso é a maior eficácia no tratamento. O Unilab vai oferecer a você o melhor atendimento e rapidez nos resultados. Procure uma das unidades mais próximas. E você aí, em Patos de Minas, Varjão de Minas, Vazante, Rio, Paranaíba e agora também em São Gotardo, viu? Está aí na tela o WhatsApp para você entrar em contato e agendar o seu exame. Unilab, o resultado é Unimed. Doutor Zé Ricardo, está aqui tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certinho. Daqui a pouco nós vamos falar. Esse negócio aí dos homens, isso é um negócio sério, viu, doutor? Preciso de um esclarecimento seu aí, porque a gente não pode deixar as pessoas serem tratadas do jeito que nós vimos gente ser tratada aí nessa última semana, na semana passada, por conta de empresa de ônibus. Já foi pior essa situação. Empresas de ônibus tratavam as pessoas de maneira abominável. Mas agora tem direito, agora tem lei, está contemplado lá no CDC, tá? Então, nós vamos falar disso com o doutor Zé Ricardo para você prestar atenção e saber quando você for comprar uma passagem de ônibus, você exigiu o seu direito, cumprido sempre. O que você ia falando, dona Ana? Ah, tá. Daqui a pouco também nós temos mais um homicídio em Patos de Minas, o 13º em Patos de Minas e o encontro de um cadáver lá em cima, no alto da cidade, lá no Limoeiro. Nós não sabemos ainda, a nossa reportagem está a campo, para trazer aqui o que foi a causa-morte. Se foi causa natural ou se foi assassinato ou que tipo de coisa que aconteceu com esse cidadão. E trazer mais informação para você a respeito desse assassinato lá na... Como é que chama a avenida lá? Eu sempre confundo o nome lá daquela avenida. Como é que é? De Lermando Gomes de Deus. Mais um assassinato aqui em Patos de Minas de ontem para hoje. A comissão encarregada do processo administrativo instaurado para apurar irregularidades no contrato entre a Prefeitura de Patos de Minas e a Copasa concluiu que há ilegalidade na contratação celebrada com a empresa. De acordo com o documento, a dispensa de licitação utilizada para contratar a companhia violou as normas constitucionais ilegais. Dentre os argumentos apresentados para fundamentar a decisão está o fato de que a contratação não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que legitimam a não realização do processo licitatório. A comissão considerou ainda o novo marco regulatório do saneamento básico, e aí é que eu acho que está o ponto X dessa questão, para reafirmar a ilegalidade do ato. E o que mais, dona Eva? Volta aí, via. Volta aí para nós aí. Estou lendo ali no UTP, para não tapear ninguém, estou lendo ali no UTP, mas passou assim, mas aí eu não consegui acompanhar. Então, tendo em vista, vendo tudo isso aí, que contratos irregulares, por qualquer motivo, deviam ser extintos, sendo providenciada uma nova licitação. Em síntese, a comissão entendeu que o contrato deve ser declarado nulo e sugeriu a continuidade do serviço devido à sua essencialidade até a realização de outra licitação. Procuramos a Copasa, mas ainda não recebemos resposta. Olha, isso é uma constatação que todo mundo já sabe disso há trocentos anos. Então, vai fazer o quê? Agora, esperar, coragem para botar o pé em cima da coisa, para fazer valer a lei, para peitar o poder econômico e político que tem a Copasa, para resolver esse problema para a população de Patos, que sonha em ver esse problema solucionado, que sonha em ter aqui uma empresa que trate a população, pelo menos com dignidade, e que resolva um problema sério, que falem de problemas sérios. Eu volto aqui, repetindo, sempre falo isso aqui, viu, doutor? É um negócio aqui que, para mim, é inegociável, e isso tem que ser discutido com urgência por todo mundo, pelos segmentos da sociedade, pelo poder público e etc., que é a captação de água. Nós só temos um ponto de captação de água aqui na cidade. Se acontecer qualquer coisa, qualquer problema ambiental acima dessa captação, Patos fica sem água. E aí? Nós não temos um plano B, não temos nenhuma outra opção, e fica uma cidade de quase 200 mil habitantes, à mercê de uma situação dessa, e isso é o maior absurdo que existe. Minas Ciclo Benefícios. No último sábado, a Minas Ciclo realizou a Raiá da Sorte, onde foi revelado o nome da última cliente premiada, nos números da sorte da Minas Ciclo. O evento contou com algumas atividades para a diversão dos convidados e a distribuição de brindes da Minas Ciclo. E ainda uma variedade de comidas típicas de Arraiá. Tudo uma delícia. Vários clientes da Minas Ciclo compareceram ao evento na expectativa de serem a nova ganhadora. Mas quem levou o prêmio para casa foi a dona Castorina, de 90 anos de idade. Até agora, é a cliente mais idosa premiada pela Minas Ciclo. E por conta da idade da dona Castorina, a entrega do prêmio e todo o evento organizado pela Minas Ciclo foi muito mais especial. A Minas Ciclo preparou tudo com os familiares da dona Castorina para que ela pudesse estar presente no evento com todo o conforto. Mas não foi só a dona Castorina que saiu de lá ganhando no Arraial da Sorte. Os clientes que foram pagar a sua parcela em dia tiveram uma surpresa e concorreram a brindes da Minas Ciclo. E os novos clientes que fizeram a sua adesão no sábado também receberam condições especiais. O Arraiá da Sorte Minas Ciclo foi um verdadeiro sucesso. Quero saber mais sobre a Minas Ciclo. Entra em contato lá, o telefone está aí na tela. Você pode apontar também a câmera do seu celular para esse QR Code e aí vai direto para uma caixa de conversa. Minas Ciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da vida. Prefeitura de Patos de Minas, por meio do PROCON local, oficiou o Ministério Público de Minas Gerais quanto ao comportamento de postos de combustíveis que ainda não aplicaram descontos nos produtos após a entrada em vigor do Decreto Estadual 48.456. A norma alterou a alíquota do ICMS da gasolina em Minas Gerais. A conduta foi observada após os agentes do PROCON de Patos de Minas realizarem pesquisa de preço ontem, primeiro dia útil após a entrada em vigor do decreto. O relatório divulgado pelo órgão mostrou o comparativo em relação a valores praticados na cidade no dia 25 de junho. Segundo o coordenador Rafael Godinho Nogueira, a questão foi encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais por envolver a coletividade dos consumidores. O Ministério Público é o órgão competente para adotar medidas administrativas e judiciais cabíveis, caso assim entendam. Então, o movimento do PROCON de Patos de Minas, não tem que fazer isso mesmo, tem que fiscalizar. Agora, eu falei hoje com alguns donos de postos em Patos de Minas e a verdade é que por uma questão de transição, por uma questão até de saber realmente a valoração do preço dos combustíveis, houve uma certa demora. Tinha posto ontem que não tinha combustíveis porque não foi possível comprar no fim de semana. Até algumas bandeiras estavam sem combustíveis para fornecer para os seus postos, mas me parece que hoje está tudo regularizado, pelo menos com os nossos parceiros aqui que nós checamos, o preço da gasolina, o preço dos combustíveis está regularizado. Só não baixou o preço do óleo diesel, né? E esse aí não vai baixar não. Isso aí não vai baixar pelo seguinte, porque a lei é baixar o ICMS para 18%, de 31% para 18%. O óleo diesel, principalmente o S10, que é o mais consumido hoje, está sendo vendido com o ICMS cobrado a 15%. Então, a não ser que tenha uma outra lei, uma outra regra, e eu acho que vai ter, porque essa questão de baixar o preço dos combustíveis no Brasil vai adiantar se baixar o óleo diesel. Porque o Brasil anda movido a óleo diesel, anda nas costas de um caminhão, não é preciso que baixe o preço do óleo diesel na realidade, né? Então, vai ter mais movimento nesse ano eleitoral, gente. Pode ficar tranquilo que tem benefício aí. É ano que tem que trocar alguma coisa por voto, político pula miudinho, né? Então, eles vão fazer isso aí. Pode ficar tranquilo que vai baixar o preço do óleo diesel também. Você aí de casa já sabe, a C1000 tem sempre uma delícia para todos os momentos do seu dia. Agora, se a sua sede for por um sabor de arrepiar a escolha, é só uma, viu? O Chocomil Black. Já experimentou? O produto é uma explosão de sabor, de energia e, é claro, cacau. Ficou com água na boca? Então, garanta já o seu. O Chocomil Black pode ser encontrado nas embalagens de 200ml e de 500ml. Beba saúde. Beba C1000. Está na hora agora do quadro Advogado do Povo, desta terça-feira. Pode rodar. Doutor José Ricardo Sô, tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor? Estou falando aqui, não sei para que você pinta o cabelo. Aqui para ficar mais velho. Ficar mais velho. Dá mais peso para o profissional. Sem dúvida. O profissional mais experiente. Mais respeitado. Então, está bom, doutor. Vamos falar desse negócio aí, dessas empresas de ônibus aí. O relacionamento já foi pior, né, doutor? Essas empresas de ônibus, quando você só tinha uma mesmo e não tinha outra, já foi bem pior. Na época de nós criança, de nós meninos, jovens, ainda para andar de ônibus, era complicado, né? Sem dúvida. Já foi bastante ruim, né? E ainda precisa evoluir, precisa melhorar. Na verdade, todas as prestações de serviço eram horríveis e com a instituição do código do consumidor, elas vêm melhorando ao longo do tempo, principalmente quando se tem uma concorrência efetiva na prestação de serviço. Aí quem ganha é o consumidor. Nós tivemos aí duas coisas que aconteceram aí há poucos dias. Primeiro foi aquela operação da Damantina, né? A Damantina estava fazendo, prestando um serviço para uma outra empresa e numa operação da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, realizando através da operação chamada Operação Centauro, eles paralisaram uma viagem daqui para São Paulo. E aí, como é que fica uma situação? Você está dentro de um ônibus, aí chega uma autoridade, um fiscal e fala, ó, esse ônibus não segue mais. É aí, o que é que eu tenho que fazer? Pegar a minha malinha e ir a pé? Como é que eu faço? Na verdade, a empresa, né, ela tem a obrigação de estar disponibilizando um outro veículo, de uma outra empresa, para efetuar aquele transporte ou acomodar o passageiro, né, fornecendo alimentação e pousada, se implicar num atraso superior a três horas para retomar a viagem. Agora, o que acontece é que, às vezes, a empresa não dispõe, né, não oportuniza ao consumidor essa solução. E aí, outro caminho não resta, se não buscar a justiça. E lá você vai poder pleitear, naturalmente, o valor da passagem. Se você tiver se deslocado para um hotel, o valor da hospedagem, toda a alimentação, além de danos morais e ou, às vezes, né, se for uma coisa muito urgente, às vezes você contrata um outro serviço, um serviço de táxi ou um outro serviço de transporte e aí a despesa que você tiver, a empresa terá que indenizar o consumidor. Tá, mas e a mecânica disso aí? Porque é o seguinte, nós tivemos um ônibus aí também, na semana passada, que foi interrompido no meio da semana. E aí, o que que eles fizeram? No meio da viagem. O que que eles fizeram? Deixaram todos os passageiros num posto de combustível, deixaram lá, o Deus dará, não deram nenhuma assistência, não pagaram absolutamente nada. E, às vezes, a pessoa tá dentro do ônibus, eu tô lá dentro do ônibus, só tem o dinheiro da passagem e o dinheiro para fazer aquela viagem. E aí, é interrompido desse jeito, como é que eu faço? Não adianta eu procurar a justiça, porque até a justiça decidir, eu já me perdi aqui, já passei fome, já aconteceu o que comigo? É, na verdade, essa situação, essa que você tá relatando, pelo que nós conseguimos apurar, essa empresa de ônibus não foi identificada. Tudo indica que era uma empresa clandestina, algo assim, né, que veio do Nordeste e trouxe os passageiros e deixaram eles aqui no restaurante e, ao que parece, não se identificou a responsabilidade. Aí, eu penso que a falha é das autoridades. As autoridades tinham que ter um mecanismo, e tem, do ponto de vista legal, de recitar. Você não pode chamar a polícia na hora? Deve, né, de qualquer forma, em toda e qualquer situação, você deve chamar a polícia e as autoridades responsáveis pelo trânsito entendem que elas deveriam requisitar o veículo e fornecer, determinar que se forneça aquele transporte até o local e, ali, apreender o veículo a aplicar todas as punições, todas as penalidades, porque não pode deixar o consumidor na mão, né, quem for o grande prejudicado for o consumidor e o consumidor, depois, acionar a justiça, é extremamente demorado e ele vai, às vezes, sofrer muito, né, e aí é importante o judiciário, nesse momento, quando, na fixação dos danos morais em razão desse transtorno. Mas penso que as autoridades estão sendo falhas, elas deveriam, né, requisitar ali o veículo e fornecer aquele transporte, ainda que a revelia... Requisitar de quem? Da própria empresa, da própria empresa que cometeu o ilícito. Exatamente, porque naquele momento você tem que dar uma solução, você não pode deixar o consumidor desassistido, né, e também, simplesmente, obrigar a empresa a pagar o transporte, naquele momento você, talvez, não consiga fazer isso, mas eu penso que a autoridade tinha que pegar o veículo e obrigá-lo... E qual a autoridade tem que agir nesse sentido aí? O DENIT, a NTT e o DENIT, né, que são os órgãos responsáveis. A NTT, na verdade, que é a Agência Nacional de Transportes, ela é que tem... Mas aqui você ter acesso à NTT, um Deus nos acuda. Não, mas você tem, em Patos você tem representação. Mas você tem lá na rodoviária, você tem um... Sim, mas... Através do DENIT e tal, mas você chega lá de madrugada e não tem ninguém lá, não. E aí, como é que você faz? Além disso, não tem jeito, sabe, Gui? O que acontece? As pessoas cometem infrações porque elas não são punidas, né? As empresas vêm praticando esse tipo de ação porque essa empresa está transportando em Patos já há um bom tempo. A informação que eu tenho é que a empresa que é concessionária é uma que estava utilizando um veículo de um terceiro, de uma outra empresa, fazendo esse transporte. As autoridades já tinham que ter tomado providência com relação a isso. Não poderia deixar essa situação permanecer. A exploração do transporte rodoviário ainda é concessão? Ainda é concessão. E essa concessão hoje, ela contempla o monopólio como era antigamente? Não, totalmente. Há um monopólio em algumas linhas, em alguns trechos, mas já tem bastante concorrência. Daqui para Uberaba você tem uma empresa determinada, mas essa empresa mesmo que não prestou esse serviço, ela transportava também até Uberaba. Na verdade, a linha dela é até Ribeirão Preto, a concessão dela é até Ribeirão Preto, a próxima parada. Mas a gente tem conhecimento que, pelo que a gente sabe, as pessoas desciam em Uberaba. Daqui para Uberlândia, pelo menos duas ou três que prestam esse serviço aí. Essa questão do monopólio é um câncer, né? É um câncer. Sem concorrência, não tem como. Você tem que ter concorrência para que as empresas disputem e ofereçam o melhor serviço ao consumidor. Mas por que o preço também é tabelado pela ANTT? É, não é bem uma tabela. Calcula-se o valor da tarifa do transporte em função do custo. Prevendo ali o custo com o empregado, com o combustível, com o desgaste do veículo, com novos investimentos. Aí faz a composição da planilha e estabelece o valor da passagem. Agora, doutor, hoje nós já temos outras modalidades, né? Porque nós temos, por exemplo, outras empresas que fazem longas viagens, que não usam nem, inclusive, as rodoviárias de determinadas. Fazem outros pontos de parada, colocando o que eles chamam de sala VIP, num posto de combustível. E aí ele vende a passagem virtual pelo caminho virtual e indicam aquele endereço para a pessoa ir lá tomar o ônibus, que passa ali fazendo uma viagem de longo percurso e prestam esse serviço para as pessoas. É, nós já temos esse tipo de transporte. É como se fosse você fazer uma excursão de um município até um outro e aí eles utilizam esse mecanismo. A gente espera que os órgãos competentes, mais uma vez, regulamentem melhor essa situação, porque a gente sabe também que alguns casos de empresas novas que prestam esse serviço aí, também, às vezes, não assistem adequadamente o consumidor. O que eu acho que está faltando é fiscalização efetiva em todos os pontos, no início, do transporte, no meio e no final, para que não ocorra esses problemas para o consumidor. Agora, doutor, quando a gente vê aí, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, não é uma notícia aqui, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um ônibus com 50 passageiros na BR-365, o ônibus não pode seguir viagem porque não tem. A gente tem aquela sensação de que é uma proteção de mercado, está protegendo aquelas empresas que têm o monopólio para transmitir. Mas é preciso ter um certo cuidado, porque você pega um ônibus clandestino, também, se acontecer alguma coisa, você fica sem pai e sem mãe, né? Exatamente. A sensação, você está corretíssima, a sensação de que há uma certa proteção. Mas, infelizmente, a coisa tem que ser definitivamente regulamentada. É igual esse caso onde deixaram os passageiros aqui no restaurante. Ninguém sabe qual que é a empresa, né? Então, possivelmente, às vezes, ela até fez isso para evitar uma outra fiscalização futura, porque sabe que a Polícia Rodoviária, possivelmente, poderia abordá-las mais à frente e eles não teriam como seguir a viagem. Então, o trabalho que a Polícia faz é importantíssimo. Tem mesmo que interromper essas viagens, aplicar as penalidades e os órgãos restantes da cadeia, a Agência Nacional do Transporte TES, tem que tomar as providências para evitar que isso aconteça novamente. Doutor, é legal essa atitude da Transbrasil com a Adamantina, sublocando a concessão? Na verdade, não há uma sublocação, pelo menos, do que foi divulgado. O que se tem é que ela usa o veículo de terceiro. Ela contrata outra empresa para prestar o serviço para ela e... Não, não seria contratar. Ela pode usar o serviço, contratar um ônibus de terceiro, todavia tem que comunicar à NTT. Não é, ah, eu pego um ônibus qualquer e coloco para rodar, não. A agência tem que estar sabendo. Tem que estar sabendo. Tem que ser previamente comunicado que ela está fazendo esse aluguel desse veículo de terceiro para fazer aquele transporte e cumprir a sua obrigação. Agora, aqui, por exemplo, na nossa região, nós temos uma certa dificuldade com a atuação de órgãos que defendem o consumidor. Hoje, em Pátria, a gente tem um PROCON que está tendo algumas atitudes aí. Não é ainda como deveria ser, mas nós temos um PROCON que é ligado simplesmente ao município. não é um PROCON conveniado com o Estado, com o PROCON do Estado e tal. Mas a falta desse órgão não prejudica esse tipo de relacionamento? A verdade. A falta não. Porque hoje está aí. A gente não pode até nem discutir muito com hoje, porque o PROCON tem dado as suas canetadas. Ele tem agido, de certa forma, por orientação da Prefeitura, mas tem agido em favor do consumidor aqui em Pátios de Minas. Não tinha nada? Para quem não tinha nada, para quem estava pelado, um calçãozinho é roupa, né? Na minha avaliação, eles estão fazendo um trabalho razoável, dentro do possível, mas aí vem a crítica novamente às autoridades responsáveis. Nós precisamos estruturar um PROCON com servidores efetivos, contratados, concursados, servidores concursados, que tenham mais liberdade nas suas ações. É bem verdade que o coordenador atualmente exerce um trabalho razoável, independente mesmo dessa situação. Nós reconhecemos, nós conhecemos o trabalho dele. Mas eu acho que precisa investir mais. As autoridades que têm poder de mando, elas costumam não investir muito nos órgãos de fiscalização. Nós temos o Ministério Público que é diferente. O Ministério Público é acionado, agora mesmo nós vimos a notícia de que o PROCON encaminhou ao Ministério Público a questão dos postos de gasolina. E com certeza o Ministério Público vai agir, porque ele tem uma estrutura diferente. Agora os PROCONs precisam mesmo, em toda a nossa região, de uma melhor adaptação aí, de dotar com servidores efetivos, concursados, para que eles possam fazer um trabalho de fiscalização mais efetivo e melhor para a sociedade. Muito bem. Ponto final nesse assunto aqui. Posso dar uma pincelada num outro assunto? Sem problema. Eu queria falar com o senhor, até para a gente seguir esse assunto e discutir, colocar o senhor na discussão. Já teve aqui o doutor Francisco Frequiano, que participou conosco aqui, brilhante, o doutor Chico Frequiano. E eu também sei que você é experto também nesses assuntos aí, em relação, principalmente à administração pública. E um caso aqui que está deixando as pessoas, como o senhor de cabeça branca, em relação a chácaras por do sol. A gente precisa discutir mais esse assunto, para dar um alento, inclusive, para aquelas pessoas lá, que são patenses, são cidadãos do nosso município, e que ficam lá, chegam de tarde, o trabalhador chega de tarde, não tem água para tomar banho, não tem. E aí a pessoa que fez o chacreamento, ah, eu não tenho mais nada a ver com isso. E tem, tem sim. Eu até acompanhei a entrevista, boa parte dela, com o doutor Francisco Frequiano. De fato, ele domina bastante o assunto. E foi bastante esclarecedor. E aí vai um alerta para toda a população com relação a tudo, gente. A gente tem que parar de querer levar alguma vantagem, comprar alguma coisa em condições melhores. A gente tem que ir pela legalidade. Nós estamos caminhando para isso. Então, se você vai comprar um imóvel, eles têm que estar registrados, junto ao registro de imóveis. Senão, você vai ter dificuldade lá na frente. A CEMIG não liga a energia, a COPASA não liga a água e a Prefeitura não tem como fornecer numeração. Então, esses loteamentos irregulares têm que acabar. Nós sabemos que o Ministério Público tem ações na Justiça para discutir esses pontos aí. É uma situação ali difícil. Até porque tem uma outra questão, que o proprietário antigo era devedor do banco e aí houve o praceamento daquele bem e um terceiro adquiriu aquele bem. É uma situação bastante difícil e eu aconselho a todos buscar uma negociação aí que é a única solução possível de se resolver aquilo e, às vezes, depois fazer um uso campeão, alguma coisa assim, para dar uma solução definitiva naquele caso lá. Muito bem. O senhor aceita discutir também esse assunto conosco? Com certeza. Será convidado por aí. Aliás, o senhor é sempre convidado. Convidado não, é sempre convocado para vir aqui nos ajudar, né? Grande abraço. Tem uma história já dessa ajuda sua, né, doutor? Já há alguns anos. Quase 30 anos. Pois é. Na rádio agora aqui. Se a gente não entrosou até agora é porque não tem jeito mais. Obrigado, doutor. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Tá aí. Pode rolar. Deixa eu contar aqui uma coisa para você extremamente interessante. Você pode reduzir em até 95% no valor da sua conta de energia com a OQR Energia Solar. A empresa OQ rola produções de Patos de Minas presente no mercado há quase 20 anos. Acesse aí oqrenergia.com.br e solicite o seu orçamento. Põe na tela. Pode rolar. Muita coisa mudou nos últimos anos. A forma de assistir filmes, de ouvir música, de fazer compras, de viajar e até mesmo de trabalhar. Agora chegou a hora de fazer parte de mais uma transformação. Uma nova forma de gerar sua própria energia. Mais barata e sustentável. Tá na hora de mudar. Mude para a energia solar. Acompanhe a evolução e faça parte desta transformação. OQR Energia Solar. Energia ao alcance de todos. Acesse oqrenergia.com.br Como vimos no início do programa, um homem de 27 anos morreu após ser baleado em uma lanchonete na avenida de Lermando Gomes de Deus. Repórter Rafael Ribeiro é quem tem mais detalhes. Põe na tela. O jovem de 27 anos, Max Farley Andrade, estava em um veículo Jetta, aqui na avenida de Lermando Gomes de Deus, no bairro Sebastião Amorim. Ele teria parado bem próximo a essa lanchonete, avançado um pouco à frente da esquina. Logo depois, segundo informações, teria voltado de ré, parado em frente à lanchonete e descido para comprar um fósforo. Foi nesse exato momento em que um atirador se aproximou em uma moto e efetuou diversos disparos de arma de fogo. O jovem correu por alguns metros, inclusive parou na porta de uma casa e, segundo informações, o homem teria ido atrás dele. Só que imagens de câmera de segurança vão ajudar a polícia a elucidar todo o crime. Ele ficou caído, de acordo com as informações, bem na porta aqui dessa casa. Foi aonde o jovem foi resgatado pelo SAMU. Nas imagens do Gustavo Brito, você acompanha que mesmo depois de lavar o passeio, ficaram várias marcas de sangue aqui no portão. Inclusive, dá para ver aqui que no portão tem marcas de sangue, no chão também tem marcas de sangue. Esse atirador, logo depois de ter cometido o crime, ele fugiu aqui do local e a vítima ficou aqui até a chegada de uma unidade do SAMU, que fez o socorro, e o levou em estado gravíssimo, com cinco perfurações pelo corpo, até o hospital regional. Durante a madrugada, o jovem Max não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. A polícia agora tenta apurar a motivação do crime. Policiais vieram aqui para tentar, através de imagens de câmera de segurança, tentar entender toda a dinâmica do crime, como tudo aconteceu, já que até agora algumas versões são de testemunhas, de pessoas que visualizaram toda a ação. Ali na frente, por exemplo, a gente tentou algumas imagens de câmera de segurança bem próxima ao comércio, mas algumas não estavam funcionando. A nossa reportagem foi até uma casa próxima, que pertence a uma advogada aqui no caso, e as câmeras estão bem viradas para o lado de cá. A gente vai tentar também imagens dessas câmeras, para tentar entender como tudo aconteceu. A polícia vai investigar a motivação do crime, como tudo teria ocorrido, e claro, os moradores aqui da avenida estão assustados com essa situação. A maioria deles com quem eu conversei, escutou os cinco disparos de arma de fogo e visualizaram um homem correndo e caindo aqui em frente a esse portão. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o programa Gui Boa Aventura. Muito bem, eu vou dar um recado aqui, a gente volta ainda dentro desse assunto aí, tá? A gente volta falando com a PM. A Farmácia Nacional está trazendo uma super novidade para você que gosta de se cuidar. Chegou a linha Dermon, uma linha de cuidados faciais e corporais exclusiva da Farmácia Nacional. Só tem lá, tem sabonete em gel ou esfoliante facial, hidratante de vitamina C, com ácido glicólico ou com coezima Q10, demaquilante bifásico e uma incrível loção corporal de ureia que garante mais hidratação para a sua pele. Compre pelo telefone 38231313 ou pelo WhatsApp que está aí na tela. Receba onde você estiver. Se preferir, pode comprar também pelo site, viu? www.farmacianacional.com.br, pelo Drive True ou pelo iFood. Vá até a Farmácia Nacional mais próxima e conheça toda a linha exclusiva Dermon. Só a Farmácia Nacional tem. Farmácia Nacional, 35 anos, faz muito bem ter uma história assim com você. Voltamos então a falar sobre a morte do Marx Farley. A polícia continua atrás de informações sobre o suspeito desse crime. E a informação que se tem é que ele já foi identificado. A polícia militar foi acionada, né? A comparecer no local e constatou no princípio que era um homicídio tentado. Como você muito bem disse aí, posteriormente evoluiu, né? A vítima foi socorrida, socorrida até o hospital, porém não resistiu e veio alto. A polícia imediato já atrás do suspeito, né? Isso, a gente tem pouca coisa ainda em que pese o indivíduo, vítima, já ter várias passagens pela polícia. Então a gente já conhecia esse indivíduo, inclusive ele estava com comandado de prisão em aberto, né? Referente a outras situações. Então a gente já conhecia o indivíduo, estamos trabalhando com alguns suspeitos, né? Porém nada concreto por enquanto. A gente sabe que tem uma motocicleta envolvida e dois autores. É o que nós temos até o momento. A vítima então tem passagens, então quais crimes? Isso, ela tem passagens por tráfico de drogas, por furto. Ele é oriundo de São Gotardo, né? Tinha pouco tempo que ele estava aqui em paz. Tinha uns seis meses que ele estava aqui, né? E tem várias passagens, principalmente no município de São Gotardo. Como tem pouca informação, Tenente, não dá para dizer a motivação do crime, mas a polícia não descarta nada, nem no tráfico de drogas, nem no homicídio consumado. Isso, a gente não tem a motivação ainda, como você muito bem disse, né? A gente trabalha com algum suspeito, com algumas linhas de investigação. Para não ter nada concreto ainda, a gente está buscando imagens, informações. Inclusive, eu cito aqui, se alguém tiver alguma informação que possa auxiliar o trabalho da polícia militar, a gente fica muito satisfeito e agradecido. Se a pessoa quiser, passa essa informação para nós, que vai nos ajudar muito nas diligências. A polícia, ela tem um trabalho de inteligência para tentar também localizar o suspeito, né? Em breve tem mais informações, né? Isso, com certeza. A gente está no flagrante, porque as diligências, elas continuaram, né? Desde o momento do fato até agora. Então, ou seja, a gente está na continuidade do flagrante, as equipes estão empenhadas para tentar levantar alguma informação. E qualquer informação que a sociedade tiver, pode ligar 190, garantido anonimato, para que nos auxilie nas diligências. Lá no momento do crime, ele teria disparado cinco vezes contra a vítima, logo depois corrido da vítima. Esse suspeito foi atrás, teve mais tios depois disso? Sim, a informação a gente teve. Como eu disse, eu não tenho informação, eu não compareci no ML. É claro que o corpo foi removido para lá, para os trabalhos periciais e do médico legista. A gente tem informação que foram ouvidos cinco disparos. Não sei falar para vocês se todos os disparos atingiram as vítimas. Eu sei que a vítima tentou correr, foi acompanhada por um autor que efetou mais disparos. E o que a gente tem é só isso. Muito obrigado, tenente, pelas informações. Está aqui o tenente Gomes da Polícia Militar, direto da décima região da Polícia Militar, fornecendo informações a respeito desse homicídio aqui em Patos de Minas. Obrigado, tenente. Olha, crime de execução, foi uma execução. E a pessoa que executou sabia o que estava fazendo e foi lá e fez como profissional essa execução. Porque deu cinco tiros e acertou quatro. Todos na região, na área que podia provocar a morte. Dois pegou um no ombro esquerdo, outro no ombro direito e dois pegou no meio do peito, mais para o lado direito. Aí a pessoa acompanhou a vítima até ver que ela caiu e voltou para trás, pegou, montou aquele modus operandi, né? Um pilota a moto e o outro vai na garupa, o executor vai na garupa. Aí montou na moto e deu fuga. Aguardar agora os trabalhos restantes da polícia. A polícia já tem o suspeito. Ela já sabe por que caminho percorrer. Vamos aguardar aí também a participação da polícia investigativa, que deve hoje ter já aberto o inquérito. E a partir do momento em que abre o inquérito, ela vai a campo também para fazer as suas investigações, para fazer os seus levantamentos. E depois, posteriormente, nessa semana ainda, a gente fala com o delegado de crimes contra a vida, que é o doutor Luiz Mauro Sampaio. A gente falar com ele para saber que rumo está tomando essa investigação e como é que vai fechar esse inquérito. Tá bom? Vou dar um recado aqui e já já eu falo sobre um encontro de cadáver também hoje pela manhã. No HNACF você encontra modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens HNACF dispõe de equipamentos de última geração, como um tomógrafo de 128 canais. Novidade que trará ainda mais rapidez e conforto na realização dos exames e possibilitará diagnósticos ainda mais precisos. Mas não para por aí. O CDI HNACF também realiza inúmeros outros serviços, como raio-x digital, mamografia digital, ressonância magnética, densitometria e ultrassom 4D. Além de contar com uma equipe especializada, preparada para oferecer um atendimento humanizado e seguro, e investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você. Essa é a especialidade do HNACF. HNACF, agende já o seu exame pelo telefone que está aí na tela, 3821-1120. Você pode marcar, liga lá, marca, marca a hora, inclusive, que você pode e quer fazer o seu exame. HNACF, apaixonados pela vida. O corpo de um idoso de 66 anos foi encontrado hoje pela manhã em um terreno no bairro Limoeiro, aqui em Patos de Minas. As informações apuradas até agora apontam que o homem pode ter passado mal, enquanto voltava do posto de saúde do bairro. Pode ser isso. Põe na tela. O corpo desse homem de 66 anos, um idoso, foi localizado na esquina, entre as ruas, Almério Pereira de Lima, com Otto José de Souza, aqui no bairro Limoeiro, em Patos de Minas. De acordo com informações, uma agente de saúde que passava pelo local foi quem localizou o homem caído, estava de chinelos, com short e com uma maleta ao lado. Logo depois disso, ela acionou a polícia militar, que veio até o local fazer o registro do boletim de ocorrência e o SAMU também esteve aqui para conferir o que havia acontecido. Já chegando ao local, eles notaram que o homem estava sem vida, já tinha morrido há alguns minutos e a perícia da polícia civil também veio aqui no local. Dentro dessa maleta, ao lado do homem, foram localizados alguns remédios. Ainda não houve um diagnóstico sobre sinais de violência. No primeiro momento, não foi encontrado nenhum sinal com marca de violência, sangramento pelo corpo. A hipótese mais assertiva até o momento, nessas primeiras análises feitas pela perícia, é de que o homem possa ter passado mal, ter algum problema de saúde, até porque, antes de ser encontrado aqui, ele teria passado no posto do bairro onde, logo depois, foi encontrado por essa agente de saúde. A identidade do homem é o Donizete Aparecido da Costa. Ele tem 66 anos, é esse homem que aparece nas imagens. A polícia vai tentar agora investigar o que aconteceu. E um boletim de ocorrências também foi feito pela polícia militar de Patos de Minas. Muito bem, então agora é aguardar a definição do Instituto Médico Legal, né? Ter feito a necropsia nesse corpo aí, o exame é feito pelo Instituto Médico Legal e só o Instituto Médico Legal pode, agora, nessa situação, declarar a causa mortes do Donizete. É Donizete que ele chama, né, Donizete, o nome dele? Hein? Tem o Donizete. Então vamos aguardar aí o pronunciamento do Instituto Médico Legal para fazer um laudo e mandar para a polícia. Encaminha lá para a delegacia competente. Nesse tempinho, nada melhor do que aproveitar com um delicioso fundi. E uma pedida certa são os queijos Copatos. Seja acompanhado ou sozinho, em uma simples noite ou uma comemoração especial, os queijos Copatos deixam a sua estação ainda mais saborosa. Para garantir um sabor irresistível, você pode contar com toda a linha de queijos Copatos. Tem o requeijão, a mussarela, o provolone, o parmesão e várias outras opções que vão deixar as suas receitas com aquele toque especial e conquistar todos os paladares e corações. Copatos, sempre presente. Vamos falar com o povo? Povo, fala comigo na tela da televisão. Vamos lá? Olha aí o nosso WhatsApp, 999474515. Eniris, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe, Diva, que está fazendo aniversário hoje. Dona Diva, parabéns para a senhora, viu? Muita felicidade, Dona Diva. A Sônia, quando que o prefeito vai organizar a farmacinha? As fitas glicêmicas são distribuídas 50 a cada 5 meses. Ele vai pensar nisso ou em fazer parque? É uma pergunta aí para o próprio prefeito responder. Responder a Dona Sônia aí. Raquel, boa tarde, Gui. Manda um abraço para toda a minha família, em especial para minha mãe e minha irmã. Está mandado aí, Raquel. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Raíssa, boa tarde, Gui. Meus parabéns pelo seu programa. Gostaria de mandar um abraço para o meu esposo, Rian, e dizer a ele que estamos todos bens. Recado passado, Raíssa. A Arilda, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu cunhado, Ademarzinho, no Jardim Esperança. Ele é seu telespectador assíduo. Arilda, obrigado, viu? Ademarzinho, um abraço para você. Obrigado aí. Continua, continue aí nos assistindo, viu? Sempre. E você pode mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Participe aí pelo WhatsApp 999474515. Você manda a sua mensagem. Participa de sorteio de brindes. Participa de promoções que nós fazemos aqui, como Copatos Visita a Sua Casa. E ainda o seu recado vai para a tela da televisão. Você se comunica através. Fala comigo através da tela da televisão. Combinado? Atenção. Você que é funcionário público, municipal, estadual ou federal. Você sabia que pode fazer a portabilidade do seu salário para o Cicobi Credipatros? Na Credipatros você é dono. Conta com as melhores soluções financeiras. Linhas de crédito com as melhores taxas, opções de investimento, seguros, consórcios e muitas outras vantagens. Abra uma conta e faça a portabilidade do seu salário para o Cicobi Credipatros. É rápido, é fácil. Falou o Cicobi, pensou, credipatros. Olha, gente, a mata do Catingueiro, em Patros de Minas, que está praticamente destruída, né? Destruída pelo descaso, pelas chamas, pelas invasões, etc, etc, etc. Isso acontecendo nos últimos anos, será revitalizada. Na coletiva ontem, a prefeitura disse que vai construir também um parque municipal aberto ao público. Vamos ver? Põe na tela. De acordo com um projeto que durou mais de 11 meses para ser feito, toda a área será cercada com pista para caminhada, pista de ciclismo e alambrado. É um projeto que traz principalmente a parte de lazer, cultura e esporte. Na parte de esporte, nós temos a pista de caminhada, corrida, nós temos a pista de ciclismo. Na parte de lazer, nós temos áreas de piquenique, onde vai ter parquinhos, vai ter todo esse acesso à população. E também na parte de cultura, a arena da cultura. Então, foi um espaço pensado em três eixos aí, principalmente. Ao longo dos anos, a mata vem sofrendo pela ação do homem. Em 2020, mais de 90% da mata foi destruída pelas chamas. A maioria dos incêndios são criminosos. Com a assinatura para o início das obras, além das áreas construídas para receber o público, todo o processo de recuperação da fauna e flora será realizado. Através de compensação judicial, a área será adotada por empresas particulares, que irão realizar todo o plantio de mudas, com a obrigação de apresentarem os resultados da recuperação. O projeto foi pensado de acordo com a necessidade ambiental. O primeiro ponto é esse. Se vocês pegarem o projeto e derem uma olhada, vocês vão observar que toda a infraestrutura, vamos falar, concreto, propriamente dito, está nas extremidades da mata, justamente para diminuir o máximo possível o impacto ambiental. De acordo com o chefe do Executivo Municipal, a empresa deve começar as obras em 15 dias. A empresa tem 15 dias úteis para começar esse serviço. Não só o pessoal do Sebastião Almorim, do Jardim Panorâmico, do Parque do Sabiá, mas toda a cidade vai gostar muito de frequentar esse espaço, que vai ficar muito bonito, um espaço novo, que vai trazer as pessoas ali para conviver naquele espaço e, portanto, trazer também benefícios, maior cuidado com aquele espaço. A indicação para que a área fosse recuperada e preservada partiu do vereador José Eustáquio, que também atua como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. A intenção é recuperar outras áreas da cidade que também sofrem com as queimadas e o crescimento urbano. Desde o início de 2022, assim que assumimos a presidência da Comissão de Meio Ambiente, é de realmente ter uma comunicação muito próxima com os ambientalistas, com os conselhos, com a diretoria de meio ambiente aqui da Prefeitura. E isso é muito importante. A gente precisa alinhar todas as ações no sentido de contribuir para que tenhamos uma proteção muito maior do meio ambiente na nossa cidade. Muito bem. Vamos torcer para dar tudo certo aí, tudo de acordo com as regras ambientais. Agora, a mata, ela precisa revitalizar a mata, né? Porque a mata não existe mais. Lá existe o espaço com algumas árvores aqui e ali, mas o resto queimou tudo. Então, é preciso revitalizar, deixar a natureza revitalizar, ajudar a natureza com alguns plantios, mas, na verdade, o que é mais importante é a revitalização dali. Aquilo ali é extremamente importante. Aquilo ali é muito importante para o microclima daquela região ali e da nossa cidade. O Unipam sabe que tão importante quanto o seu futuro é ser feliz agora. Por isso, oferece a você um mundo de oportunidades para que possa viver o seu sonho em um ambiente inspirador. A instituição de ensino superior, com mais certificações de qualidade do país, reconhecida pelo MEC com a nota 5, conta com quase 60 mil metros quadrados de estrutura educacional, mais de 90 laboratórios de práticas pedagógicas, mais de 130 mil livros na biblioteca, mais de 400 professores entre mestres e doutores. Não perca tempo. Essa é a hora. Venha ser feliz. Feliz agora. Unipam. Educação que transforma. A Polícia Civil realizou hoje a incineração de aproximadamente 641 quilos de entorpecentes aqui em Patos de Minas. Os entorpecentes são fruto de apreensões realizadas pelas Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal nos últimos oito meses no município de Patos de Minas e região. O procedimento de descarte do material foi realizado pela equipe da Polícia Civil após autorização do Poder Judiciário. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, Polícia Penal, Rodoviária Federal e ainda com a presença de um promotor de justiça criminal da comarca e da Vigilância Sanitária Municipal. A incineração das drogas foi realizada como parte das ações da Operação Narco Brasil, que está sendo realizada em todo o Estado de Minas Gerais, visando o combate do tráfico de drogas e crimes relacionados. Na minha opinião, essa é a notícia mais desnecessária que tem. Na minha opinião, não tinha que juntar esse... Queimamos aqui uma quantidade de... Não tem que juntar a qualidade, não. Entrou o processo. Droga apreendida só faz o registro que a droga foi apreendida e hoje com foto, filmagem, com escambau, o juiz pode mandar queimar aquela porcaria logo de imediato. Para que ficar juntando isso aí? Ah, mas o processo, o processo você coloca foto, coloca... Ou você vai guardar o laudo, faz um laudo lá, que é droga mesmo, né? Ah, é maconha, então faz o laudo. Vem um laudo de uma autoridade competente, pronto, estamos conversados. WhatsApp na tela, vamos lá. O nosso WhatsApp fala comigo na tela da televisão. Vamos lá? Ah, José Batista, boa tarde, Gui. Estou aqui te assistindo e gosto muito do seu programa. Manda um abraço para todos da minha família. Um abraço aí para a família do José Batista. Obrigado, José. Grande abraço para você. Alberto, boa tarde, Gui. Manda um abraço aqui para nós, no Nossa Senhora Aparecida. Estamos ligados no seu programa. Mandado aí, Alberto. Regis Almeida, boa tarde, Gui. Manda um abraço para a minha filha, Annalice, de 5 Anions. Ela assiste o seu programa todos os dias. Annalice, um abraço. Beijo do tio Gui para você, tá, Annalice? Continue aí assistindo a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Meio dia eu estarei aqui esperando você. Um abraço, boa tarde. Até lá. Tchau. Até a próxima, Gui. Tchau.